É verdade que você realizou todo o final da sua preparação com arroz e ovo para virar profissional e ganhar daqueles atletas que a gente mencionou? Pura verdade, tem gente que não acredita não, mas é pura verdade. Tem um cara lá na feira, que era na esquina da casa que eu morava, que ele me fornecia, eu pedia fiada, ainda não trabalhava inclusive. Só a mulher que eu morava com ela, a gente morava de aluguel na casa da mãe dela, só ela que trabalhava, porque eu estava ruim de emprego. Aí a gente foi se virando para o que a gente tinha, foi fazendo bico e tal, e pedindo lá ajuda para o carinha da feira. Todo santo dia eu pegava uma cartela de ovo e fazia minhas refeições todo dia, todo santo dia da minha vida. E aí A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL